Minha experiência pessoal utilizando para mim uma placa gráfica AMD tendo em conta o controverso tópico de drivers bugadas da AMD. Porque o fanboy diz que não há problema nenhum e muitas pessoas, muitos de vocês, que me dão feedback dizem assim, não aguento mais, eu quero me matar, isto não funciona, eu não sei o que é de fazer da minha vida, isto está preto, isto está azul, isto está verde, não é? Esse é o feedback que vocês me dão. Tirando a minha experiência, o feedback que eu tenho de vocês é, o driver da AMD não funciona, está toda fudido. Fanboy diz que existem zero problemas, que tudo funciona bem. Portanto, alguém está a mentir. Para meu uso pessoal, a última gráfica que eu usei, a AMD, foi 400, 480 ou 470. Desde então, só utilizei para mim a Nvidia. No entanto, sim, meti as unhas nos entretantes em algumas AMD, sim, de outras pessoas, sim. E sim, deparei-me, resolvi, mas deparei-me com problemas relacionados com drivers depois disso. Mas não há nada como instalar uma no PC que se usa todos os dias e experimentar. Vai fazer para a semana, um mês, que eu estou a utilizar uma AMD para mim. Neste PC, no outro PC está a Nvidia, neste PC está a AMD. Se bem que, neste caso, é uma Vega 56 que eu estou a usar. Não é da última geração. E está a ser, esta stream está a correr com uma Vega 56. Com um codificador AMD. Deparei-me com problemas, sim. Problemas que não me deparei com a Nvidia, sim. Problema com FreeSync. Vamos só enumerar para já. Problema com FreeSync. Sim, tive. Problema com a gráfica a preto. Sim, eu uso 3 monitores. Em quais? Nos 3. Tive esse problema, sim. Crachar a driver, inclusivamente aparecer a notificação que a software da AMD teve para recuperar, não sei o quê, voltou a pôr tudo de origem. Simplesmente a ver um vídeo no YouTube. Sim, tive esse problema. Features, problemas com features específicas da AMD, como por exemplo o Aiden Shield. Tive problema. Sim, tive problemas. Com o codificador em si, tive problemas. Sim, tive problemas. Já vou explicar. Incompatibilidade com outro software ou conflito com outro software. Também tive esse problema. Stutter em jogos, quando não é suposto haver. Também tive. Também tive. Todos estes problemas que eu tive, no espaço de quase um mês, estão, acredito eu, resolvidos. Portanto, eu posso dizer, à data desta live stream, por lá que a gráfica AMD que está instalada no meu PC está a funcionar limpinho. Perfeito. Sem problema nenhum. No entanto, eu tive que, às apalpadelas, descobrir como resolver todos estes problemas. Portanto, o meu contexto é, eu tenho três monitores. Este monitor é de 60 Hz. Este monitor é de 144 Hz. Este monitor é de 75 Hz. Portanto, eu tenho a... E faço um live stream. Acho que é uma boa condição para pôr à prova uma driver a ver se ela funciona bem ou não. Está aqui a receita. Está aqui a receita. FreeSync. Tive problema com a driver anterior. Atualmente está a funcionar bem. Na internet há quem diga o contrário, que esta última driver é que trouxe problemas. Outra estava bem. Agora, opinião subjetiva minha. FreeSync não funciona. Porquê? FreeSync foi uma tecnologia inventada pela AMD há quantos anos? Não sei de memória. Digam aí se... Vamos imaginar que são cinco anos, que eu sinceramente não sei. Se, cinco anos depois, funcionar ou não, depende da driver do jogo, se chove lá fora ou não, na minha opinião, quanto é que não funciona? Se funcionar bem, melhor ainda. Ok? É a minha opinião. Tem que ser uma coisa que simplesmente ligas. À data 2. Ecrã preto. Os ecrãs pretos apareceram. Eu tive, não tive com esta driver, tive na outra driver. Não sei se foi esse o motivo, mas quando eu desativei o FreeSync, não tive mais a crãs pretos. Foi esse o motivo ou foi coincidência? Até ao dia 2, não descobri, mas tive. O Radiant Shield. Isto aqui, eu fiz experiências com isto. O problema que eu tive com isto é que eu peguei em situações onde isto não funcionou. Os FPS estavam fora do que eu tinha posto aqui. Houve uma situação, eu não testei isto muito a fundo, mas sim, houve uma situação onde já era suposto ele não estar bloqueado ao FPS mínimo, mas manteve bloqueado por um bocadinho. Eu, caralho, a sério. Entretanto, falta aqui, na minha opinião, falta uma opção aqui, simplesmente para limitar FPS. Oat, mas se tu puseres, o valor mínimo e o máximo e igual aos FPS ficam limitados. Pois, quando estás dentro do jogo e estivés no menu, não. Não é a mesma coisa. Estou a ser chato? Estou. Mas falta essa opção. O que é que eu queria dizer com o problema de codificador? Já vou abrir aqui outra vez. Codificador, eu uso, podem fazer piadas se quiserem, eu uso para fazer os vídeos, o Vegas. Que antes era o Sony Vegas, agora é o Vegas, o Vegas Pro. No OBS não tive problemas. No Vegas tive. O que é um problema com o codificador no Vegas? O Vegas adora estas gráficas AMD. Levanta, voo. No meu caso, da Nvidia que eu usei antes desta 56, foi literalmente para metade do tempo, o render. E ficava, as micro quebras que tinha na timeline apareceram por completo. Com os mesmos settings, ok? Que não faz muita diferença. Porque é como eu já disse aqui há dias, eu não fico parado a olhar para o tempo de render, a olhar para a barrinha. Se demorar 15 minutos, ou 7, ou 20, eu não estou... Se fossem vídeos que demoravam 4 horas a renderizar, sim. Mas não é o caso, portanto não faz diferença. Mas sim, o tempo de render, caralho, usa muito bem o Vegas, adora. A questão é que houve uma vez que eu ia renderizar um vídeo e não é que fizesse muita diferença, mas eu reparei que a previsão de tempo estava astronomicamente grande. E eu, ok, eu não me importo de esperar, mas eu tenho a certeza que ele deveria demorar menos tempo que isto. Muito menos. Menos de metade. Deixa só... Ah, pois, não está a usar a gráfica. Nada que desinstalar e voltar a instalar a mesma driver não resolvesse, mas houve uma certa altura que eu fiquei sem codificador da AMD no Vegas. Reinstalei a driver, apareceu outra vez. Está resolvido, mas tive que andar às apalpadelas. Há uns dias atrás, eu estava a inventar... Estava a experimentar desativar esta cena. Isto eu desativo sempre. Sobreposição... Passei a desativar. Sobreposição no jogo. Provavelmente contribui para o facto de, atualmente, eu considerar que isto está perfeitinho, a funcionar perfeitinho, mas não tenho 100% de certeza, não me posso afirmar. E outra coisa que eu desativo é animação e efeitos. Isto eu desativo e nem é por desempenho, não sei o quê. Não tem nada a ver. Eu não gosto. Mesmo no Windows, o quê? Quanto menos efeitos tiver, melhor. Janelas a abrir e a fechar, quanto menos tiver, melhor. Não gosto, ok? Mas desativo aqui. Entretanto, estes aqui, consultor de upgrade e não sei o quê, eu tinha deixado estar. Desativei isto tudo. Opá, não quero notificações, não quero anúncios, não quero... Pronto, ok. Menos o menu de bandeja, ok. Tirei, desmarquei isto tudo. Começa-me a crachar o browser. 15, 20 minutos, às vezes, aguentava. No máximo, talvez uma hora. Mas não podia ter um vídeo aberto, uma live stream aberta, não sei o quê, porque crachava o browser. E o WTF? Re-instalo a driver com o DDU, volta para tudo igual, inclusive em desativar isto. O browser crachava. Qual foi a única coisa que mudou? Este setting, eu desativei isto. Voltei a instalar a driver, um simples não, pus outra vez tudo como estava, menos este setting, pronto. Já não cracha o browser. Ou seja, tens que ir às a palpa delas. Ou seja, é por sorte. Portanto, eu sei que há pessoas que têm zero problemas com drivers AMD. Mas também sei que há outras que não se safam, que desistem. Porque depende um bocado dos dedos, depende dos dedos, não sei. Tens que rezar a Anisa Sul, sei lá. Há um problema que eu tive, que não é bug. É uma coisa que eu não gosto. Ok, tenho coisas em manual aqui, como podem ver. Neste caso do ajuste de GPU de frequência, aplica-se, neste caso, a esta placa gráfica. Noutras AMD vai ser um bocadinho diferente. Se repararem, eu tenho aqui um estado de energia bloqueado. O clock não fica 100% bloqueado. Ele sobe e desce um bocadinho. Mas o estado de energia está bloqueado aqui. Isto estava... Ter os estados de energia normal, que é assim, que é como está em automático, estava-me a causar um stutter enorme. Até no Eurotrack! Estava a ter um stutter enorme. Porquê? Isto não se vai refletir noutras GPUs AMD, obrigatoriamente, porque os estados de energia vão ser diferentes noutra arquitetura. E também não vai fazer diferença quem tem a GPU a trabalhar sempre ao máximo. Como eu utilizo FreeSync, e FreeSync tem um limite máximo e mínimo de FPS para funcionar, e eu limito os FPS. 90, 100, atualmente acho que tem a 100, se não tenho erro, está limitado a 100, mas 90, atualmente tem limitado a 100. E eu limito os FPS, ou seja, há momentos onde a placa gráfica tem que trabalhar muito, outros tem que trabalhar um bocadinho menos para manter-se os FPS constantes, qualquer que seja os FPS que tu lá tens, certo? O que é que acontece? As variações de clock são muito violentas quando sobra muito a GPU. No Call of Duty, ok, pode ser do jogo. Ainda que isso não me acontecia com a NVIDIA, mas ok, assim está um violento. E a Euro Truck, abre o Euro Truck é a mesma coisa. Quando a GPU está em carga alta, está tranquilo. Quando a GPU tem carga baixa, começa a ter Stutter, porque ele baixa muito o clock, e baixa o clock da GPU e da memória também. A NVIDIA tem uma opção simples para isto, que se chama Preferir Desempenho Máximo. Vocês já devem ter visto que usam a NVIDIA, painel de controlo, tem lá não sei o que de energia, energia otimizada, Preferir Desempenho Máximo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente o quê? Quando a GPU está a trabalhar, por exemplo, a 50%, o default, aquilo que está pré-definido, é baixo o clock. O clock sobe e desce sempre um bocadinho por natureza, por causa de energia, por causa de temperatura, não sei o quê, mas baixa para um estado de energia inferior. Por exemplo, a vossa NVIDIA está a trabalhar em carga máxima, tipo, 1950 MHz, se tiver a usar 50% da GPU, se limitarem os FPS, se jogarem CSGO, por exemplo, está a usar a 50%, ela baixa o clock. Por exemplo, a 1300, vamos supor. Quando colocam na NVIDIA, Preferir Desempenho Máximo, o que é que acontece? Quando estão a jogar, ela, em vez de baixar o clock, mantém o clock no estado de energia mais alto. Por exemplo, vai flutuar entre 1950 e 1970, mas está sempre ali. Baixa é a porcentagem de utilização de GPU. Por isso é que quase toda a gente prefere ativar essa opção na NVIDIA. Na AMD não existe isso. Então, o que eu faço é limite, não limite aqui no máximo, mas a diferença é mais no consumo de energia do que no desempenho. Então, mete aqui, estado mínimo, set definido como mínimo e como máximo e está sempre neste estado de energia. Flutua ligeiramente. Por exemplo, agora está com pouca carga, está a 1892 e eventualmente pode baixar para 1538 e não sei o quê. Ok, o ato. Mas isso é a mesma coisa que, pois lá na NVIDIA desempenha o máximo. Não. Porque quando não estou a fazer nada com a gráfica, ela está neste clock também. na NVIDIA estar a 300 MHz. Aqui não. Isto só é importante para quem não tem a GPU 100% para 100%. Para streamar, para cá há 5 estrelas. 5 estrelas. Não há, atualmente que eu saiba, não há suporte. nada está a ser feito no sentido de trabalhar os codificadores de AMD para o OBS. A não ser que tenha mudado na equipa, por parte do OBS ninguém está a trabalhar nisso. Por parte da AMD, segundo eles próprios disseram, não há ninguém a trabalhar no codificador. Portanto, como está, está. Como não está. O que está bom, está bom. O que estiver mal, olha, reza. Entretanto, pode ser que mude, mas, ou se calhar já mudou e eu não sei. Não há ninguém a trabalhar. Agora, e eu como faço este tipo de live stream, não faz diferença nenhuma. Usar AMD, o codificador não sendo tão bom, não faz diferença nenhuma. Está tranquilo. As streams todas até agora, não houve problema nenhum. Em jogo, sim, é aquilo que já toda a gente viu. Com o mesmo bitrate, em movimento, perde-se qualidade de imagem. Mas em termos de não funcionar, não tive nenhum caso de não funcionar. Funcionou tudo bem. A minha recomendação é a mesma. Se vais comprar propositadamente uma placa gráfica com o objetivo de fazer live stream, sim, compra uma gráfica atual da Nvidia. O codificador é melhor, consegue melhor imagem utilizando menos recursos, vale muito a pena. A probabilidade de ter algum stress com drivers atualmente é menor com a Nvidia, mas é tudo uma questão de probabilidade e de época, não é? Portanto, se calhar, daqui a meio ano a cena inverte-se, quem sabe. Por outro lado, se tu já tens uma AMD minimamente atual, a qualidade de não ser tão boa com o mesmo bitrate não quer dizer que seja tão má que tu devas deitar fora. Utiliza o que tens, porque não ser tão bom não significa que seja mau. Vocês viram os bocadinhos que eu joguei em live stream? Está assim tão mau? Não está assim tão mau. Mas com o mesmo bitrate, em movimento rápido, eu tinha menos pixelização como a Nvidia. é uma questão de comprar a ferramenta certa para o trabalho que estás a fazer. Se já tens uma ferramenta e queres fazer aquele trabalho, se ela servir, aproveita primeiro o que tens. Se vais comprar de propósito uma ferramenta para fazer um determinado trabalho, se tens possibilidade de comprar a ferramenta certa e para streamar a ferramenta certa para fazer live stream num único PC, a ferramenta certa é uma Nvidia com um novo codificador. Se tu já tens uma AMD que aguente, usa a AMD primeiro. É possível com paciência pôr tudo a funcionar direitinho? Sim. Se tiver sorte, nenhum problema acontece e tu nem sabes, nem chegas a saber que alguém teve stress com drivers. Ok? Mas sim, os problemas são reais. É verdade, é verdade. Eles andam aí e andam aos pares. Os problemas são reais, eles existem, tanto como os outros casos que eu peguei de gráficas de outra pessoa, como o feedback que me deram. Eu deparei-me com todos esses problemas, sim. Eu sou um gajo que não se importa de mexer, até tenho gosto. Portanto, estou com uma GPU AMD que está a funcionar maravilhosamente bem. Depois, deu a cada sintoma a palpar e descobrir o problema e corrigir. e o problema. Legenda Adriana Zanotto